Se quiseres que eu grave essa merda como gravei o outro ontem, eu gravei. É, eu gravei um do bonito Barbosa. Leva aqui a Termite, corre para cima do André e mete o André. Foi nada e eu correu, foi um gajo que estava lá de vião, dormiu. O pior é que eu gravei, ó Barbosa. Então gravei desse, não foi o gajo velado com o escudo escondido que nós nem ouvimos o filha da puta. Não, eu pode ter finalizado o André, mas você meteu o André a arder. Hum, 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 hum. Não foi este André. Tudo que eu estou a nós a meteu o André a arder, Barbosa. Sem fulgado. Tudo que é André deu um errado todo. Por isso é que o sué que tem aquela trancinha. Eu tenho um feitiço, eu tenho um feitiço. É um feitiço. É até um feitiço pequeno. Está a dizer eu se ardeia. Foi feitiço. Que é que vendeu? O que é que vendeu? É um feitiço. Olha aqui um. Olha, olha. Vem rasca-te agora. Eu não vejo. Não vejo. Eu e meu parceiro estamos aqui a abrir caixas que é uma coisa válida. Se quiseres os óculos empréstimo. Ah, abre este jogo. Esquece. Abre caixas. E aquela cena dos 15 anos é o quê? Vão dar alguma merda? É bom, bom, bom. É os doces. Estou a vir para cá. Vem aqui, gays. Já com o aviso. Já com o aviso. Já com o aviso. Já com o aviso. Obrigado pelo aviso por acaso. Que aviso? Isso de que é? Estes queres eu não estou certo. O ataque é... Eu nem sabia que estava a caído. Também não recebi nada. Irmos ao Vodalto. A A15. A A15. Isto... Isto é gozar comigo. Só pode. Isto é... Isto é gozar. Isto é gozar com quem trabalho. Estava a chegar à vossa beira. Fico sem coletes. Está nada. Não posso teres nada. Está bom. Só se soltou, mas está bom. Estou para outro lado. Está bom. Estava então. Eu não ganhei um tiro dele. É isso. Está bom. Um aqui, neste telhado. Estou então. Diga-me um. Diga-me um. Diga-me um. 1 Diga-me 2. 2 3 Olha aí o meu dinheiro. Quem é que está aqui? Ai eu não. Olha dox. Não apanhas o dinheiro. Ah. Olha aqui o meu. Então. Não apanhas o dinheiro. Quem é que já morreu. Olha dox. Está aqui um... Riba dox. Vai vir um bombo-drone. Aí é nosso. Está aqui um Riba dox. Rebebe dinheiro. Olha essa merda aí. É o Red Horse. Red Horse Chili Peppers. Vai acabar aqui a zona. E uma corda aqui para fugirmos. Tem uma no vols. Vai acabar aqui a zona, as caixas estão todas dentro desta casa. Conosco, conosco, telhado, telhado, telhado. Então ninguém apanhou o Rebebe. Tem gays aqui. Oh, tu és corajoso. Ele pegou o dinheiro e vai lá para cima. Você solta-o. De nada, André. Sobe, sobe. Você solta-o, ai! É com esta entre mais lá em cima o gays mesmo que acorda. Opa, malhaçadas. Só pode. Não, está aí, está aí. São dois. Matei um, parti o outro. Matei, já está, já está, não. Está nada, está aqui, dá o negócio. Tem mais. Está aqui, está aqui. Rumba! Zumba! Zaza, pois, 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 pois. Mataram? Boa. Só com o tumba aqui para mim, não? Está aqui, está aqui! Está aqui, está aqui, caralho! Está aqui! Oh, pô! Zumba! É isso aí. Não quiseram matar. Oh, 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 oh! Aqui! Tem um em cima ainda. Está aqui! Pô, se eu voltei já estava tudo no teu quarto. E três gays aqui comigo. Oi, não, está tanta gente. Estão duas equipes. Matamos uma da imensa. Está aqui, está aqui! Está aqui, está aqui! Está aqui! Ai, 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 ai! Só um típico, meu! Não pode perder o dedo porque há. Olha para isso. Não pode perder outra coisa. Porque é maior que a outra coisa que tu tens. Se fala que é maior que a outra coisa que tu tens de falar muito mais. Eram demais que a outra coisa que tu tens de falar. São para ele mesmo. Seis e vinte e seis. E a aplicação? Que hora são? Por acaso não, são um Sofino e um Sofino e um André Felipe. Aqui são o dezoito e vinte e seis. 6pm? Seis e vinte e seis horas da manhã. Ah, pm. E a Joane. Happy Ending, diz ele, foda-se. É, tira o que é, né? Aí, troquei a arma. Troquei uma loda alta. Falei o d'água. Como é que nós estamos tão mal? Olha por ti, agora usou o Barbosa 31 no time. Eu matei dois. Matei um. Parti outro. Nada. Eu vim na corda para casa. Estão a puxar o Guilherme e o Barbosa. Estão nas estradas. Estou de fim as escadas. Estou de fim as escadas. As escadas para a casa. Pois? Dois down. Estás que venho sem medo. Sem recheio. Estás dois down aí em cima. Estás contigo, o Barbosa? Não, soltar fora. Matei um e fiz o outro e dá a revive. Não vai senhora não dá ninguém. Pois não. Ainda bem que estou soando então. Ai, o que é isto? Ai para, ai para. Subi André. Traz essa caixa. Quanto era um Guilherme? Eu quero umas armas. Eu estou morrido. Morrido? Estava havido de corda, André. E estava a ser visto lá de cima. Queres isto? Quanto era um Guilherme? Quanto era um Guilherme? E apanhaste uma seringa. Eu não matei ninguém. Eles é que me mataram. Sim, mas quantos é que eram? Eu não pontei-se mais. A mim bastou um. Foda-se. É isto. Nem sei se eles saíram daqui, se não há questão. Ah pá, este gajo... O que é isto? Esta equipa está a trolar. Deve ser o chinês ou caralho. Morri. É fantástico. É isto? É isto? NÃO! Nem a chegar ao Zodão, não é meu. Merda de gajo. Pais uma... Pisa de um gajo. Mas não dá para jogar com o... Ah pá, oh oh oh... Agora são os meus que se... Ah pá! Vocês são a trolar? Vocês estão a jogarem a brincar? Não, esta equipa está a nos atalar. Está a nos matar o pai quatro vezes. Épa só estamos a refingir a nossa. E continua a ir ir para aí. Não, não. Esta equipa está-se a perseguir-nos. E ma... Olha, eu me desmissas. Abre a caixa! Abre a caixa! Matem-me! Vocês estão sempre a ir para lá? Está a aterrar o computador! Não abre a caixa! E deixa o ribeiro para mim aqui! Obrigado! Eu quero armas para vos tentar assaltar! Estás armado em parte! O resto para mim são terninhos! Suba, suba! Olha, subir ao telhado! No rapel! Olá! Estás maluco! Olá! Como está? O que está? O que está? Não! Já atrás! Ainda voltamos! O que temos? Tres gaios aqui! E quatro! Hora! Um! Do! Drip! La! 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 Levanta as tuas manos! La! 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 Cauro! La! 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 Va! Léo! Hora eu pretendo matar o gajo que matou a Guilhermes! Está ali, está ali. A entrada da porta. Não morre, não pinga. Já me viu? Como é que o gajo já me viu? Help me! I need somebody! Help! 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 E é isto? Estas tramites a mim. Matei. Diga se tem mais ou bravado. Diga. Eu estou aqui encostado ao tapete. Às cordas. André. Já vou descer. É só um. Mataste-te. Tu não é mais nenhum. Era só esse. Se puderes vir aqui atrás. Eu já vou descer. Se fores à loja. Eu já deixo. Isso é meu mal. Só posso fazer um circo. Volta-me a saia. O gajo passou aqui e nem me viu. Estou cheio de moscas. Cheira de merda. É gajo. Olha para a gajo. Só para moscas. Essa volta dela. Então. E é este VA vela melhor. E éste vai destem marketing aqui. Que a mig de moscas. Compramá. E éste vai ver? É tuviado o vejo outra vez? É onde está viva. Obrigada INDUSTRI. F**k yourself! F**k yourself! F**k yourself! Está todo mundo aí! Eu estava a maquiar por um peço e o jogo é bom! É uma boa merda! Vamos a dar um monte? Se a ferrar todas as minhas... F**k! F**k! Os romanitos têm de ir buscar o Gui! Ele foi ao Vasco e eu te disse! Quando foi ao Vasco... 10 pontos por jogo! Vai chegar ao VF de Sal! 2 gols por jogo! Ha! 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 Não estás! Foi 20! Já começou o teu campeonato André? Não! Não! Tu ainda estás impensível! Dragons! Dragons! Game Master! Game Master! Mas porquê Game Master? O que se diz? Ou Dungeon Master! Espera aí! Você é que perguntaste para cá? Nada! Quando é que começava o teu campeonato? Não! Ainda não! Pois ele disse que estás imbatível então! Sim! Ainda não perdemos! Já não perdem! Já não perdem! O período que vocês menos perdem jogos... É quando acaba a época e começa a outra! É! E nas férias... Estou desfudido! Mas também não ganho! É qual tempo é que não ganhas um jogo? Eu? Sim! Ganhaste algum no ano passado? Não! Não parede ainda não ganhar! E há dois anos! Há dois anos! Já fizemos seis anos no Paredes? Um ano foi o Gui! Foi! Um ano foi sem o Gui! Foi no Covid... Não! Ainda joguei um ano no Penafiel ou não? Eu acho que na próxima Gala de Paredes vocês deviam receber uma medalha! É! Sim! Mostrar que não é preciso ganhar para fazer desporto! Ora! Não desistirem! Não desistirem! Mas olha! Se não ganharmos este ano esquece! Mas olha! Eles no Vasca... E na tela contra o Gorte? Olha! Diga-vos uma coisa! Diga-vos uma coisa! Diga-vos uma coisa! Eles no Vasca! Tem equipa do André no Vasca! Os nossos! A jogar aqui e cozem! A meio do jogo símbolo da partida! Onde é que vai? F***! Estou farto disto! Mas olha! Mas olha que muitos! Mas olha que muitos! Parece que fazem mesmo isso! Aí aparece o Afonso! Fim de semana passada! Estavam a perder! 4 a 0! Não sei quanto é que estava! Sei que o Afonso estava a perder! E na segunda parte! E na segunda parte! Acho que ele nem corria a bola! E a tia! Oh! Não queres jogar! Sabe ir para fora! O que é para o Afonso? Acho que sim! É isso! A f*** que era só moço! E ele acho que se virou para ela! Tá mas é calado! E eu disse! Só para lá! É um tantinho! O Olheiro do Porto! O quê? Ele nem sequer corria! Está bem! Mas não é durante o jogo que lhe vais dizer nada! Diz-lhe depois! Então durante o jogo vai lhe dizer! Vai lutar a f*** que era só moço! Sabe o que é que lhes falta? O sobrenvoso! Ao intervalo começava a estribuir bolas de boralinha! Ai Jesus! A segunda parte! Tínhamos que correr! Senão burramos-nos todos! O que faltou ao Afonso é ter a atitude do pai e da mãe a jogar a bola! É o quê? Ter a atitude de jogar a bola como tinha o pai e a mãe! Se ele tivesse metado a atitude do pai e da mãe! Se ele tivesse metado a atitude do pai e da mãe! A mãe não jogava 90 minutos! Se ele ia expulso! Agora é que eu tenho que gravar outra merda! Eu vou gravar outra merda!